Angra, teu nome é Liberdade, é o tema das Sanjoaninas 2024 a celebrar os 50 anos do 25 de abril. As Sanjoaninas que são marcadas pelas marchas de São João com aquela que é para muitos a noite mais longa do ano. Uma noite onde a marcha oficial abre e fecha o desfile, neste caso com o cravo que te dou no São João e com a mensagem Persiste, Urgente, Amar e Transgredir, com letra de Joel Neto e Marta Cruz e música de Grino Alda Ávila. Vai sempre ao desibar, está sempre uma grande preparação para conseguir organizar tudo, roupas, coreografias, músicas, tudo. Mas este ano os elementos têm estado bem presentes nos ensaios. Temos ensaios bem produtivos. O pessoal tem aderido até mais vezes. Tanto estamos a ensaiar só duas vezes por semana, já chegamos a ensaiar mais vezes em anos anteriores e até tem corrido bem. O público parece estar cada vez mais exigente e no que toca à marcha oficial as expectativas estão altas. Este ano surgirão críticas à letra escrita, mas acreditam que num todo a mensagem fica e que tudo resulta. É genre e as mulher não passarão. O ódio à propaganda, a censura, persiste urgente, amar e transgredir. Impunha alegria e a esperança. E o cravo que te dou no São João e cumpro que te resta a ti florir é o que podemos ouvir em parte do refrão. Muitas pessoas vieram falar connosco, connosco comissão e com alguns elementos da marcha, mesmo sem ser da comissão, a perguntar, ah, que letra é esta? É assim, a letra é se todos os anos a música é escrita, a música, a letra, são escolhidas pela Câmara Municipal e tem a ver com o tema. Nunca podemos agradar toda a gente. Por exemplo, o ano passado, ou há dois anos, já nem me recordo, gostaram das senhoras de calças, mas nós não podemos agradar toda a gente. E tal como este ano é o tema, liberdade, cada vez mais cada um faz ou segue aquilo, como é que vou explicar? Segue aquilo que quer seguir. Por exemplo, a Câmara decidiu esta letra. Ok, para nós, nós também ficámos um pouco assustados ao início, como é que vamos conseguir cantar isto? Porque é um bocado complexo, mas no dançar flui muito. E depois tem que perceber a história, tentar perceber bem o que é que isto quer transmitir. E nós também temos a outra parte, que é a coreografia, para também tentar demonstrar, além de demonstrarmos várias partes desta música, tentar explicar a história que está por trás desta letra. A letra está fantástica, o Joel fez um excelente trabalho, a Grino Alda fez um excelente trabalho na música, É bom que venham coisas diferentes, que apareçam coisas diferentes. Eu gostei logo dela à primeira, e obviamente que para mim ajuda-me uma letra um bocadinho mais composta, porque permite fazer uma encenação na coreografia. Tem vindo assim a ser aos últimos anos. Já no ano passado as críticas também aconteceram, portanto, se começar um bocadinho da caixa, um bocadinho fora, a tendência a estranhar. Mas o trabalho é bem feito, e o ano passado percebeu-se que foi bem feito. Isto é, a mim ajuda-me, quando queriam ter uma letra mais complexa, que eu possa fazer a encenação. E, portanto, eu fico contente, e é importante que se alguma coisa for um bocadinho mais difícil, funcione como educação também. Para Walter Pérez, são sempre bons desafios, e quando se gosta, não se para. Habituado a estas andanças, e a ensaiar várias marchas ao mesmo tempo, acredita que a coreografia e a encenação só faz sentido quando interligada com a roupa, música e letra. Quando uma marcha me apresenta uma roupa, sobretudo as senhoras, mais rodada, com um vestido mais rodado, é óbvio que eu tenho que, não é obrigatório, mas gosto de privilegiar a roda da senhora. As figuras me chateadas, ah, fico tonta, pois é a vida, quem vai numa marcha corre o risco de ficar tonta. E, portanto, se ela é como o ano passado, que era um quion de calças, obviamente, praticamente não houve roda nenhuma para a senhora, porque não fazia sentido. A roupa também diz muito daquilo que é coreografia, se dá para levantar braços, se não dá para levantar braços, se o sapato é muito alto ou não, tudo isso conta. Quando nós olhamos para a coreografia, isto é uma coisa tudo integrada. Roupa, música, letra e coreografia. É uma integração completa. Sente-se maior responsabilidade por ser a marcha oficial, em relação às outras marchas ou não? Não, nada, maneira nenhuma. Aliás, eu olho para a marcha e vou trabalhando. Há marchas que eu trabalho do mesmo tempo, tem tudo a ver com o objetivo da marcha, com o nível de dinâmica que a marcha quer ou não. O ano passado, a marcha de Ilmar tinha praticamente a mesma lógica de oficial, a deste ano de Tular também é a mesma coisa. A marcha da Ribeirinha preza mais o salto e a palma e a energia. A de São Bento também. O ano passado tinha uma outra marcha de Boja Reis, também gostava mais da lógica das figuras geométricas. Portanto, isso tem a ver com o que é que a marcha quer. Eu sou um bocadinho fundamentalista do alinhamento. Há sempre um stress. Mas o alinhamento, ou as figuras geométricas, ou o que quer que seja, não pode nunca sobrepor-se à dinâmica e à alegria que a marcha tem que ter. Mesmo oficial, que tem uma dinâmica diferente, por exemplo, não leva palmas, e que tem uma dinâmica diferente, não pode deixar de ser alegre. Empenhados em manter parte da tradição e em trazer alegria à noite de 23 de junho, acompanhados pelos músicos de Tular, uma sensação difícil de explicar. Sempre saí em marchas de crianças no colégio, na escola, e depois comecei a saí em marchas dos adultos, já com 13 a 14 anos, não me recordo. E só houve um ano que não saí em marchas, e até me custou de estar ali na rua a ver as marchas a passar e não estar presente. O que é sair na marcha é... Aquela noite, nós esperamos um ano para aquela noite, depois esperamos para fim de abril, início de maio, para começar os ensaios, estás à fama dos ensaios e vamos, isto dá certo, não dá certo, esta coreografia dá com a música, não dá. E depois é esperar para aquela noite, e aquela noite assim que dá aqueles toques no tambor para sair, dá sempre aquele friozinho na barriga, e enquanto puder, quero continuar sem marchas, e sei que muitos dos meus colegas também. Este ano são mais de 40 marchas nas San Juaninas, cada uma com a sua energia e essência. O certo é que serão muitos os ritmos e sorrisos a preencher as principais artérias da cidade de Angra do Heroísmo, com a certeza que estas são as maiores festas profanas dos Açores. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE Tchau, tchau.